Se você está aqui agora, eu imagino que você deve estar querendo fazer alguma transformação na sua vida. Talvez você esteja frustrado por estar desperdiçando o seu tempo com algo que você não acredita. Ou talvez você tenha o sonho de ter uma vida com mais propósito e significado. O problema é que você não sabe exatamente o que é esse propósito ou como chegar até lá. Você se sente desanimado porque essa falta de direção te impede de agir. Tudo o que você quer é sentir que você está no controle da sua vida, mas você nem sabe por onde começar. Bom, e se você soubesse exatamente o que fazer e tivesse todas as ferramentas necessárias para tornar essa vida realidade? Eu estou aqui para te dizer que é possível. Meu nome é Karen e eu vou te contar um pedacinho da minha história. Em 2011, eu estava completamente frustrada com a minha vida. Eu já tinha começado quatro faculdades diferentes e eu trabalhava numa loja do shopping onde eu nunca via a luz do dia. Eu estava sentindo que a minha vida não fazia o menor sentido. Até que chegou um momento onde, para tentar fugir dessa situação, eu decidi comprar uma passagem para a Argentina, onde eu fiquei 12 dias lá conhecendo uma nova cultura. Lá eu conheci novas pessoas, tive novas experiências e eu senti que o mundo estava se abrindo para mim. Foi um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Essa viagem despertou em mim uma paixão por viajar que nem eu sabia que eu tinha. Mas ao fim dessa viagem, eu tive que voltar para casa. E foi aí que uma grande crise existencial começou. Eu comecei a me questionar por que eu estava vivendo essa vida que não se encaixava mais em mim. Por que eu estava seguindo esse passo a passo que a sociedade impõe para nós. Se formar na faculdade, conseguir um bom emprego, comprar uma casa, começar uma família, depois trabalhar duro para crescer na carreira, para só então se aposentar. E não tem nada de errado com isso. Mas eu sentia que eu não queria seguir esse roteiro. Eu queria viajar agora, não daqui 50 anos. Mas na época, eu não podia fazer muita coisa. Eu ainda morava com os meus pais e eu queria atender as expectativas deles. Mas a ideia de conhecer novos países não saía da minha cabeça. Passei os próximos dois anos guardando todo o dinheiro que eu conseguia para poder viajar de novo. Até que em 2013, eu e meu namorado, hoje meu marido, fizemos um mochilão de 30 dias pelo Peru, Bolívia e Chile. Nessa viagem, a gente conheceu uma pessoa que mudou a nossa visão de mundo. O nome dele era Daniel. Um colombiano que estava viajando por toda a América Latina, dentro de um tuk-tuk, vendendo as suas fotos para conseguir se manter na estrada. A história dele nos tocou. Isso nos fez repensar as nossas crenças e nossos preconceitos sobre viajar. Eu sempre achei que para viajar, você precisava ter muito dinheiro. Mas a verdade é que a gente só acredita nisso porque é o que ouvimos por aí. O Daniel nos fez enxergar novas possibilidades. Ver que ele estava realizando o sonho dele despertou algo dentro de nós também. Um ano depois, a gente tomou a decisão de seguir o nosso coração. Vendemos tudo o que tínhamos no Brasil e embarcamos para a Austrália, sem data para voltar. O começo da vida na Austrália não foi fácil. Conseguir um trabalho sem falar inglês, se adaptar a uma nova cultura, e tudo isso sentindo muita saudade da família foi bem desafiador. Mas eu sabia que isso era só um teste para ver se eu realmente estava comprometida com o meu sonho. E eu estava. Com o tempo, a vida foi ficando mais fácil. E nisso surgiu um novo sonho. A gente queria fazer uma grande road trip pela Austrália. Apesar da empolgação em fazer essa viagem, os nossos medos tomaram conta. A gente não fazia ideia do que a gente ia encontrar na estrada. A gente não sabia onde ia dormir, onde ia tomar banho. Nós tínhamos tudo para realizar mais um grande sonho. Mas o medo do desconhecido nos congelou. E por muitos momentos nós pensamos em realmente desistir da viagem. Mas mesmo com medo, a gente decidiu dar o primeiro passo. Pegamos a estrada sem um rumo muito bem definido. E a recompensa por essa decisão foi surpreendente. Sempre que precisávamos de alguma coisa, a ajuda vinha até nós. Os caminhos se abriram. E era como se de alguma forma o universo estivesse nos guiando e cuidando de nós. A viagem foi muito legal. Mas depois de seis meses morando em uma camper van, o nosso dinheiro acabou e a gente teve que voltar. Pegamos a estrada de volta para a Gold Coast, onde eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia. Era algo simples, mas confesso que no começo isso mexeu um pouco comigo e me deixou um pouco assustada. Me fez pensar como de uma hora para outra as coisas podem mudar. Em como a gente sempre acha que vai viver para sempre. E que essas coisas sempre acontecem com o outro e nunca com a gente. Isso serviu para me reafirmar algo que eu já acreditava. A vida é para ser vivida agora. Nós ficamos adiando os nossos sonhos em troca de uma faculdade, de um emprego melhor ou da garantia de um futuro incerto. Mas a verdade é que a gente não tem controle nenhum sobre o dia de amanhã. Com todas essas experiências que eu vivi, eu senti um novo chamado no meu coração. Dessa vez de compartilhar tudo o que eu aprendi. Eu não sou nenhuma guru e muito menos dona da verdade. Mas toda essa bagagem me trouxe lições que eu quero dividir com o mundo. Eu realizei muitos dos meus sonhos, mas isso não é suficiente. Eu quero ver mais pessoas realizando os seus sonhos também. Afinal, a felicidade só é válida quando é compartilhada. E foi assim que em 2017 eu criei o meu primeiro workshop. Onde eu fiz um compilado de tudo o que eu aprendi nessa jornada para poder compartilhar com outras pessoas também. Desde que eu comecei esse trabalho, já foram mais de 500 pessoas que já deram o primeiro passo para realizarem os seus sonhos também. Eu mal consigo acreditar que pelo simples fato de compartilhar aquilo que eu aprendi, eu pude inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas também. E agora chegou a hora de compartilhar todo esse conhecimento com ainda mais pessoas. Foi assim que eu transformei todo esse workshop em videoaulas, Assim pessoas de qualquer lugar do mundo podem ter acesso a essas ferramentas para transformarem a sua vida também. É um programa online que vai te ajudar a causar uma transformação real na sua vida também. Ele é um passo a passo onde eu vou te guiar através de videoaulas pelas quatro fases principais de um sonho. São elas sonhar, planejar, realizar e comemorar. Além de passar por essas quatro fases, eu também vou te ajudar a lidar com medos e bloqueios que podem estar te impedindo de seguir em frente. Ao total são mais de 30 aulas e atividades práticas para você começar a realizar todos os sonhos que você tem. Se você acredita que é exatamente isso que você estava procurando, matricule-se hoje. Lembre-se que você tem o poder de mudar a sua vida hoje. Clique no botão de matrícula e faça parte do grupo de realizadores de sonhos. Eu estou te esperando lá! Tchau! Obrigado.